E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar fazendo o teste do Nintendo Switch rodando na TV da LG AUN 7300 PSC de 43 polegadas. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui com a TV da LG AUN 7300 PSC de 43 polegadas e vou estar rodando nela o Nintendo Switch. Então aqui eu estou na tela inicial do Nintendo e vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona. Já de antemão, a resolução do Nintendo Switch nessa TV de 43 polegadas da parte de configuração aqui do... que seria tipo o desktop do Nintendo Switch ela fica melhor do que a de 55 polegadas. Aqui por exemplo o ícone do Nintendo Online e também as fontes aqui, escrito novidades, Nintendo eShop e algo. Não estouram tantos. Os ícones aqui dos jogos ficam bons, não ficam estourados. Eu achei que ficou legal, mas na de 55 polegadas também não tinha esse problema. E aqui, antes de iniciar um jogo para estar mostrando para vocês, vamos ver quais são as configurações nessa TV. Então, basicamente, eu também não altero. Aqui já reconhece como jogos, tanto o modo imagem como o modo de som. Então não tem alteração. E aqui na HDMI já reconhece como Nintendo Switch. Aqui no caso, minha HDMI 1. Então é bem bacana isso aqui para você estar identificando qual HDMI ou qual entrada se refere ao seu equipamento, nesse caso, o Nintendo Switch. Então, galera, agora eu vou estar iniciando um jogo aqui, o Kirby. Vamos ver como esse jogo, fica esse jogo na TV de 43 polegadas da LG. É um jogo bem colorido, acho que dá para a gente ter uma ideia bacana aí de como fica o visual dele. Ah, eu achei que ficou bacana. As cores bem vivas. É um jogo que você pode estar jogando com 4 jogadores. Então, na TV de 43 polegadas já fica aceitável você dividir a tela com mais jogadores, né? Porém, nas 55 polegadas ficaria bem melhor essa distribuição aqui. Mas eu achei a qualidade boa, apesar do Nintendo Switch ser, no caso, 720, né? Uma resolução HD. Mas aqui rodando numa TV que é projetada para um 4K básico, até que roda bem. Aqui eu vou estar iniciando o Fortnite. Vamos ver como que se comporta. Não. Não. Está iniciando uma partida do Fortnite. Então, vamos ver como fica o jogo aqui nessa TV. Então, aqui iniciando uma partida do Fortnite. Achei que ficou bom também a qualidade. Eu achei que está bem bacana. Então, está legal. Por último, eu vou estar rodando aqui o jogo do Yoshi's. Crafted World. É um jogo bem legal também, visualmente. É a versão demo. Então, eu vou estar iniciando aqui o Yoshi's. Então, vamos estar iniciando aqui o Yoshi's. É um jogo bem colorido. Acho que é legal para a gente ver o visual. Então, também ficou bem legal jogar aqui esse jogo nessa TV de 43 polegadas. Então, assim, você consegue ver todos os detalhes do jogo. É bem bacana. Então, fica bem legal. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje mostrando para vocês como que se comporta o Nintendo Switch na TV da LG AUN 7300 PSC. Então, assim, em minha opinião, essa TV é uma TV de baixo custo, né? Tem um custo-benefício muito bom. Atende muito bem o Nintendo Switch. Eu acho que, talvez no PlayStation 5, para quem é mais exigente, a TV não atenda 100%. Para mim, atendeu também. Mas aqui no caso do Nintendo Switch, atende e até sobra em questões de recursos. Então, eu super recomendo. A LG acabou de lançar a linha 2021, que em teoria, em tempos, irá substituir esse modelo, a série UN. Só que o valor de mercado está vindo bem mais alto, né? Então, para quem está procurando aí uma TV boa, para estar executando jogos dessas novas gerações de videogames, eu acho que atente. Não fica a dever, não. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.